Vem, vem, você vai saber Essa cidade é a melhor Vem, vem, você vai saber Vem, vem, você vai saber Essa cidade é a melhor Vem, 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 você vai saber O 990 me jogaram na cidade Perguntaram se eu queria ter pra sempre liberdade Sempre quis e sempre vou querer Mas é difícil algumas coisas que você tem que fazer Acorda de manhã, já tem estresse, ninguém merece Mas tudo bem, essas coisas acontecem Mas a gente tem que lidar de um jeito Já que tá difícil de nascer alguém perfeito Mas sem problema é só manter o respeito Respira, chama a responsa e mata ela no peito É muita coisa, muita coisa que aconteceu Mas obrigado Deus por tudo que me deu E essa cidade é a melhor que tem Todo mundo fala mal, mas é a melhor que tem E se você ainda não veio, então um dia você vem Porque essa cidade é a melhor que tem E essa cidade é a melhor que tem Todo mundo fala mal, mas é a melhor que tem E se você ainda não veio, então um dia você vem Porque essa cidade é a melhor que tem Problemas ela tem, como em qualquer lugar Mas é só você pensar que dá pra contornar Não vou sair xingando o meu lugar preferido Onde eu nasci, ou onde eu cresci Ou onde eu vivi e onde adquiri Todo conhecimento que eu tenho, então Tenho só a gratidão, várias coisas que passei Muitas coisas eu errei, mas também eu acertei Amigos que fiz, que vou levar pra vida inteira E quanta coisa que eu fiz de zoeira com os moleque De manhã, de tarde e agora de noite Um show na boate pra tentar comprar um iate Só sonhando com essas coisas e querendo fazer o nome Ajudando minha família e quem tá passando fome Então tá, então tá tudo bem Porque essa cidade é a melhor que tem E essa cidade é a melhor que tem Todo mundo fala mal, mas é a melhor que tem E se você ainda não veio, então um dia você vem Porque essa cidade é a melhor que tem E essa cidade é a melhor que tem Todo mundo fala mal, mas é a melhor que tem E se você ainda não veio, então um dia você vem Porque essa cidade é a melhor que tem Vem, vem, você vai saber, essa cidade é a melhor Vem, 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 você vai saber Vem, vem, você vai saber, essa cidade é a melhor Vem, 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 você vai saber O que é isso?